A música Sacrifice é uma balada introspectiva que explora as complexidades e desafios dos relacionamentos amorosos, tentação, desilusão e a natureza sacrificial do amor, ou a falta dela. No final, me diga de qual cidade você assiste esse vídeo. É um gesto humano. Quando as coisas dão errado. Quando o cheiro dela permanece. E a tentação é forte. Dentro do limite. De cada homem casado. A doce enganação vem chamando. E a negatividade se manifesta. Coração frio, gelado. Endurecido por você. Algumas coisas parecem mais bonitas, querida. Quando estão só de passagem. E não é um sacrifício nenhum. É apenas uma simples palavra. São só dois corações vivendo. Em dois mundos separados. Mas não é nenhum sacrifício. Sacrifício nenhum. Não é nenhum sacrifício. Se curtiu, siga-me para mais músicas românticas em sua FUYU. Em dois mundos separados. Obrigado.